Aê, calma, 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 calma Lembra as tutuquitas que eles estão presentes de salão Arriba, limousa O G.W. que te chamo, desafio foi lançado O G.W. que te chamo, desafio foi lançado Bate em bunda, bate em bunda Desafio, desafio, desafio foi lançado Desafio, desafio, desafio foi lançado Sip na mocinha, requebrando até embaixo Sip na mocinha, requebrando até embaixo Bate em bunda, bate em bunda O G.W. que te chamo, desafio foi lançado O G.W. que te chamo, desafio foi lançado O JW que te chamo Desafio foi lançado Bate bunda, bate um Desafio, desafio, desafio foi lançado Disafio, desafio, desafio foi lançado Sipe na mocinha requebrando até embaixo E na mocinha requebrando até embaixo Pass, 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 pass Bate bunda, bate um Passa, 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 passa Bate bunda, bate tipo, tá, requebra, propósito vai contraindo Traindo, 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 traindo Arriba-le, moça!